Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando um código escondido de 3 euros aí de saldo no CSGO.net, beleza? O código é igual esse daqui, cara. Esse daqui não foi usado ainda, então corre lá e tenta utilizar. Primeiro que pegar o código aí no vídeo vai ganhar uns 3 euros. Lembrando, esse código, um parecido com esse vai ter escondido. Todo vídeo tem um escondido, alguns são fases, alguns são difíceis. E vai ter uma interrogação nele que você vai ter que adivinhar qual o número é, beleza? Então, bem simples, eu tô com boa sorte aí a todos. Lembra de eu utilizar o código amigo aí também pra ganhar 35% de bônus no depósito. Mas quer mais bônus, coloca o CSGO.net no vídeo e você ganha 15% a mais ainda. Ou seja, 50% de bônus aí no depósito, cara. Ainda vocês já tem esses códigos de 3 dólares e ainda tem um brindizão fazendo formulário aqui de 6 a 50 reais, cara. E já sai profitando muito. Então bora pro vídeo e utilize o código amigo aí. Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, tamo hoje mais um dia aqui, mano. E hoje eu tô com 200 dólares e eu vou tá fazendo um vídeo abrindo a caixa do MyCSGO. Vai dar mais ou menos 100 caixas dela aqui, um pouquinho mais. E bora lá, guys. Caixa do MyCSGO, ela entrou no lugar da caixa MyCSGO.gg. Ela entrou no lugar daquela caixa MyCSGO que era uma das melhores caixas do site. Essa daqui não é tão boa igual aquela lá, na minha opinião. Mas vamos testar, vamos ver o que ela dá pra gente hoje aqui, beleza? Bora lá então, vamos abrir esses 200 dolinhos dela. Mais uma série, mais um testando caixas aí. E a caixinha de hoje é essa daqui. Nada, mais 3. Pegar um sabre, ó. Um valili, um ludo de esporte. Se passar é god. É ruim, ruim. Ó, até agora... É, profit. Não sei nem como se daí deu profit, mas deu profit. Guys, tá meio alto aqui o som, não sei. Se é meu fone, mas tá no ruim, tá meio alto ainda. Mano, aqui pra ter profit nessa caixa, tem que vir uma skin dessa roxinha pra frente. O problema é que vem muito essas skins aqui, cara. Elas são bem ruins. Então vamos ver o que a gente consegue tirar de bom. Ó, o Materis foi profit. Essa daqui foi profit, certeza. Ó, 2, 1, 3, 7, 50. Mais 3. Garam uma faquinha na hiperknife, god. Profit. E vamos ver aqui, manos. Lembrando vocês, amigo 35, tá ativo? Passou no primeiro vídeo aí. 4. Agora deu prejuízo, vamos abrir 4. 6. Vamos voltar pra 3. 1.500 pessoas online no site. Eita, fica, 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 passa. Meu Deus, meu Deus, nossa senhora. É, 27 tá bom. Cara, profitasso. Se ficasse, era muito bom. Essa buca podia ter vindo mais cara que a faça também, né? Mas não veio preço tão legal. Já abrimos aqui 50 dólares. Temos 145 ainda, abrimos 50 caixa, então. Um pouco mais. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. E vem pra gente Viola aqui 10 dólares Ó Cara Por enquanto Tá sendo elas por elas Com alguns picos de profit ali Essa caixa não Tá longe de ser uma das melhores do site Mas não tá tão ruim Não tivemos nenhum prejuízo muito grande até agora Até porque ela é meio barata E tá quase pagando Quando me prejuízo tem 3 a 4 ali Então por enquanto Não tá entre as piores do site Mas ainda não tá entre as melhores Tem muita caixa melhor Mas Compensa abrir sim, cara Uma delas Compensa abrir sim, ó Se der a sorte de fazer esse daqui Você tá no profit Quando chegar em 100 dólares Vamos ver quantos que a gente A gente conseguiu ali Do leque Ó, 100 dólares aberto mais ou menos Vamos ver quantos que a gente conseguiu Tá, 104 dólares gastos A gente conseguiu 117 Então profitamos aí 13 dólares Não foi aquele profit muito grande Não foi Mas já é aí 50 reais Então tá bom Mais do que 50 13 né É Mais do que 50 já 65 reais 65 reais É bem top 4 Bora, 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 bora O que vem pra gente O que vem pra gente B4 Bora, tirar uma faquinha aqui Seria top, hein, Kai Tirar uma faquinha aqui Uma foi injecta Outra Boca Seria top Passa, passa, passa Headline Opa God Gostei Headline é God 22 dólares Beleza Vem uma Star Trek aí Well worn Eu acho Alguma coisa assim Ou até mesmo a minimal wear Pode vir Um pouquinho mais cara Mas pode ser que venha Ó Quartex De 15 dólares E tamo profitando aqui Ó Abrir de 4 vezes é melhor 4 vezes é bem mais profite Então eu acho que o segredo dessa caixa É 4 vezes Ou mais, né É O segredo dessa caixa é 4 vezes Tá vindo sempre uma vermelha 4 vezes Vou abrir Tenta abrir 4 dela aí Pode dar muito bom Eu queria muito pegar uma faquinha Ó 4 vezes sempre vem uma vermelhinha Essa daqui pode vir até sem gol E não 4 vezes 35 E o conforme na Corvette Essa daqui eu nunca tinha visto Nem sabia que tinha lá Mais uma p90 Mais uma p90 Mais uma se move E veio Nossa 19 dólares Mano Nós profitamos muito aqui no final A gente tinha feito 117 Ali Mas eu acho que a gente Tô com 50 dólares No total Se não mais Cara Eu chuto aí Que a gente vai estar com Se você for 200 Vai estar com 280 Cara Chuto aí Se não der uma Riada nessas últimas aqui A gente chega a 280 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 Os dólares estão testados aqui Na caixa mais Ficamos com 250 É 50 dólares Não foi tão igual Pensei Mas Profitamos 50 dólares Mais de 200 Contas Então 250 reais Praticamente Então muito God Aprovada A caixa Não é das melhores Mas é uma caixinha Legalzinha Então é isso Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva Utiliza o Vídeo Até a próxima E fui Tamo junto